O que é o seu nome, filhinha? Meu nome é Sandra. Aposto que cheguei a pesar 35 quilos da diabetes. Peraí um pouquinho. Oi, Sandra, eu sou o Valdemiro. Você conhece? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está emocionada? Estou emocionada, e muito. Você mora onde, filhinha? Eu moro na Bahia, eu vim na caravã, mas o irmão galego. Você nunca veio aqui? Não, primeira vez. Você acompanha direto lá, assiste? Acompanho, sim. Eu estou aqui... Por que você está emocionada? Pelo jeito, você estava na tábua da beirada. Verdade. Eu não sei se você conhece a expressão, tábua da beirada, que está quase escorregando, devido por causa do rio. Quando eu ia pescar a lambari, eu passava na tábua da beirada, pinguela, pinguela. Sabe o que é pinguela, Luiz? Filhinha. Estou muito emocionada. Você foi resgatada pelo poder de Deus, é isso? Pelo poder de Deus. Quantos quilos você pesava? 35 quilos. Cris que medo. Eu pesava 80 quilos em antes. Foi parar 35? 35 quilos. Fui desenganada dos médicos. Os médicos não descobriam, e eu fui para o pé da televisão. No Deus que eu crê, do apóstolo, eu estou livre e são. Para contar a vitória aqui. Mas você tinha o que, filha? Eu tinha diabetes. Eu estou curada. Deus me curou. Eita, Deus. O Deus do apóstolo me curou. O Deus do apóstolo é forte. Filhinha, quem disse que você tinha diabetes? Quem me disse foi os médicos. Você tem exame, então? Tenho exame. Mas para Deus? Qual que é o exame dela aqui? Eu não tenho mais. Estou curada. Hã? Isso aqui é dela? Ah, você tem antes e depois, né? Eu tenho foto aí, apóstolo. Foto sua? Tenho foto aí. Eu não estou vendo, não. Ele... É porque o rapaz que cuida das fotos não veio hoje, não. Tem, sim. Isso aqui é de... Ah, é carnaval hoje, né? Hoje é carnaval? Hoje é dia de carnaval, é isso? Bem feito, né? Não tem carnaval. Vocês sabem que vai dar problema para mim, você lhe vê. Bem feito. Não tem carnaval. Só tem adoração. Só adoração. Ó. Você quer ver uma coisa? Tá com quem, avô? Tá com o papai. Rapaz. Oxente, bichinho. Seja bem-vinda, mulher. Você não é a Zéfa Maceió, é? É aquela que corta a tripe e dá o nó? É, Zéfa, lá de Maceió. Ô, filhinha lá de Barreiras. Oi. Eu fui lá em Barreiras, você lembra? Lembro e eu estava lá. Eu sei. Tinha uma multidão, não tinha? Tinha. Teve milagre lá? Teve muito milagre. Teve e você recebeu o seu milagre. Recebi. Você estava com 35 quilos. Cadê a foto da menina? Cadê a foto? Eu pesava 80 quilos, aposto. Cheguei a pesar 35. Aí você caiu para 35. A 35. Não, aquela magrinha. Nem você, não, hein? Aí era eu. Eu e o meu filho. O seu filho está segurando ali, né? Você estava só o pó da rabiola? Ô, doido. Olha lá, está emocionado agora. Não dá para dividir a tela, não direto. Nós estamos em recurso, não é, filho? É verdade. Puxa, esse ano vai mudar. Essa música é para você, filho. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. É lindo, né? É o... É o irmão Lázaro, né? Ele é senador agora, eu acho. Senador. Senador da República. Eu não posso crer que Deus me colocou aqui só para sofrer. Eu não posso acreditar que estou aqui no mundo só para penar. Pois não existe tempestade que não tenha fim. A noite vai embora e o dia vai raiar. Eu só quero a liberdade de seguir feliz. Eu só quero encontrar o meu lugar. E viver dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Que coisa, hein, filhinha. Jesus é bom, né? Aposto, eu era tão fraca, eu tava tão fraca, que eu era fome, eu comia tanto, mas não sustentava. Eu só vivia caindo, meu esposo era do meu lado, eu não dormia a noite toda. Era tanta coisa me mordendo, era me pinicando. Era de meia meia hora eu tava no banheiro. Graças a Deus, o Deus que eu aposto, sirve, é o mesmo Deus que eu creio nele. Eu fui curada através da televisão, da água, da televisão. E pra honra e glória do Senhor, do dia que eu tomei a água no pé da televisão, eu falei, meu Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu aposto, sirve, a partir de hoje não vou tomar esses remédios. Eu vou levar ele pra São Paulo, pra me dar testemunho em São Paulo. E a honra e glória do Senhor tá aqui. Glória a Deus, aleluia o Senhor. É isso. Tô querendo fazer uma pergunta pra você, só que eu tô com medo de você responder o contrário. Eu mandei você parar de tomar remédio? Põe devagarzinho, meu irmão. Não. Hein? Não. Eu mandei ou não? Não. É porque estão gravando. Rapaz, eu vou te contar, rapaz, tem cada processo em cima de mim, que você não tem ideia. Só que eles não conseguem botar, nem palavras na minha boca eles conseguem botar esse pessoal. Só que eles continuam. Eles não gostam de mim, eles são do outro lado, entendeu? É. E eles fazem eu gastar dinheiro com advogado, com tudo, sabia? Gastar sem ter. Só que o momento deles vai chegar, e tá chegando de um por um. Tá chegando de um por um. Um por um. É processo um atrás do outro. Um vai pro Belelé, o outro vai pra cadeia, assim vai. É, e a fila vai andando. Eu vou apanhando e Deus vai me defendendo. Lá na roça a gente já cresce com isso aí na cabeça. Deus me defenda. Cuidado, amigo, cuidado. Eu aviso. Filhinha. Oi. Que legal que você tá bem, você vai ficar cada vez melhor agora. Tô bem, pra honra e glória do Senhor. E a sua cidade lá é uma benção. E o Deus que o Senhor serve é a misericórdia de hoje que me curou. Eu sei, Deus cura mesmo. Deus cura de qualquer enfermidade, né? Você tá com os remédios aí, o bispo... Tô com os remédios aqui, ó. O bispo Luciano falou pra você parar de tomar, não, né? Não. Dois meses que eu já não tomo mais. Nem eu, né? É verdade. Eu não mandei parar, não. Mandei? Não, não. Ajuda nós aí que tá gravando. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Guarda os exames, glorifica pra você. Tchau. 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 Tchau.